Pra você que já tentou a sorte várias vezes no 1084+, e no 1085+, e não tirou nada, eu trago a solução. A FooTrading tá com uma super promoção pra você conseguir montar o seu time ideal nesse final de FC24, onde um milhão de coins está saindo apenas por R$89,00. E quanto maior o número de coins você quiser adquirir, maior vai ser o seu desconto. Pra isso, o link tá aqui na descrição e utilize o cupom JANELA. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá pra mais um dia de conteúdo aqui pra vocês, hein? Ontem saiu uma evolução que é obrigatória fazer, e aí como ela é obrigatória de se fazer, eu vou te passar aqui algumas informações pra você aproveitar o máximo. Mas, Paul Linker, por que é obrigatória fazer essa evolução de caminho até o FC25? Porque fazendo essa evolução, você vai ganhar um pacote de 7 jogadores 81+, lá no Ultimate Team do FC25. Por isso ela é obrigatória. Então, já que você vai fazer, por que não tirar o melhor proveito dela, e fazer um jogador que vai te ajudar ainda nesses 20 dias finais? Primeiramente, você pode simplesmente vir aqui, apertar o X e dar uma olhada em alguns jogadores, se por acaso tem algum atleta que satisfaz ali em relação às tets e tudo mais, tá? Por exemplo, o Danilo não é um cara tão legal, mas pra lateral, defensivamente, fica bom. Mas acontece que a gente tem algumas opções boas. Deixa eu ver o João Paulo aqui, ó. Fica bem legal, bem equilibradinho. 94 mais em tudo, então fica bem interessante. Então, jogadores nesse padrão que eu vou te mostrar aqui agora. Começamos aqui, então, com o Florenzi, rapaziada. Vocês vão pegar a cartinha ouro do Florenzi 75. Vão lançar ele no Futs Founder. Ele vai ficar desse jeito aqui. E depois disso, vocês vão mandar ele no rumo ao UFC 25. Ele vai correr 99, chutar 99, passo 99, drible 99, defesa 99. Só o físico dele, que é 82. Além disso, esse cara fica com o Play Style Plus. De cofre, todos vão ficar com esse Play Style. O Strixter passe forte e tem também o Guaxinim. E ele não muda posições, tá? Basicamente, são as mesmas posições. E fica 5x5. Vocês vão ver que esse cara fica muito bom de velocidade. Finalização dele também é muito boa. O passe também é muito bom. O drible é muito bom. Defensivamente é muito bom. Fisicamente, o que peca nele? A força, que é 70. Então, nesse cara aqui, ó. Pra melhorar a força dele, a gente pode colocar esse pá aqui. Deixa eu ver. Um Sentinela muda só mais 4. Deixa eu ver. Um Âncora muda mais 8. O que mais vai dar físico pra ele aqui é arquiteto ou sniper, tá? Então, seria aqui, provavelmente, arquiteto que eu usaria. Pra dar um pouco mais de força pra ele. Mas, pô, é uma carta legal. Já que vai fazer, procura aí. Tem o Florencio. Faz ele. Temos aqui agora o Kanjin Li, a fera também, rapaziada. Ponto esquerda, atacante. Vai ter aqueles mesmos 4 play styles. Como tem o Gostinim, se pá, eu utilizaria mais de um jogador de meio campo, lateral, zagueiro. Mas, não dá pra ignorar um cara que corre 99, chuta 99, passa 99, dribla 99, né? Vocês vão ver aqui que a carta dele é muito boa. 99 posicionamento no ataque, 99 finalização, 99 de força chute, 99 de volei, 99 de visão, de falta, passe curto, passe longo, de agilidade, de equilíbrio, de controle de bola, de drible, de cabeçada, de salto. Então, é uma cartinha absurda. Tem um Kanjin Li, lança brabo. Temos aqui também a Kunai Kross, ela que é volante. Vamos ver a altura dela? 1,64m. É baixinha, né? Ela vai ser tipo a canteia das mulheres. E é uma canteia ofensiva. Todos 5'5". Olha lá, tudo 99 na bagaceira, muito boa. Defensivamente também fica legal, fisicamente também boa. Então, tá aí uma cartaça com uma única evolução de graça. Tem aqui até o Vardy. Quer reviver os momentos de glória do Vardy? Aquela temporada que ele quebrou recordes, né? E tudo mais. Jogou muito lá pelo Leicester. Então, tá aí sua oportunidade, rapaziada. É atacante. Os play styles não ajudam tanto pro ataque, como eu falei pra vocês. Mas é um cara que vai correr, que é uma maravilha e chutar também. Muito bem. Temos aqui também o Lucas Galvão. Esse aqui que é um zagueiro ou ala. Na verdade, ganha posição alternativa sim, tá? De volante. Então, imagina esse cara aqui de volantão aí do seu time ou até de lateral. Qual é o 98? Outra, 99. Esse aqui não tem tantos 99 quanto os outros, né? Mas é um cara muito bom aqui também, defensivamente bom, fisicamente também muito bom. Então, é uma carta muito interessante aí do Lucas Galvão, pra você que gosta. Ele faz zagueiro. Ele tem 1,82m. Um zagueiro você não usaria, não. Talvez mais de ala ou de volante. Temos até o Willian aí, ó. Pra você, corintiano, que passou raiva ou amou a passagem dele pelo seu time. Qual é o 97? Chuta 99, passa 99, drible 99. Tem até ali uma defesinha pra te ajudar bem de leve. É uma outra boa opção. Temos também aqui o Massina, que ele é quase tudo 99. Primeiro vocês têm que mandar ele no fundador do Futs. Só que aí depois vocês têm que mandar ele naquele de transformação do meio campista, que custa 125 mil. E aí depois vocês mandam ele nesse. Mano, o cara corre 98, chuta 99, passa 99, drible 99, defesa 99, fisca 99. Cara, eu nunca vi isso na minha vida de teammate. Sério mesmo. Dá uma olhada nisso aqui. Beleza, tem alguns stats bosta, né? O equilíbrio é 59, falta 54. Finalização mesmo é 71, pênalti 74. Mas aqui é absurdo, né? Tá louco? E o último é a melhor carta, assim, vamos chamar, né? Em relação a stats. Mano, o cara é todo 99. Ele joga de zagueiro, joga de ala direito, joga de MC, joga de volante. E esse cara, beleza, ele tem alguns stats abaixo de 99, mas em relação na carta é tudo 99, cara. Isso aqui é um absurdo essa carta, sério. Dá uma olhada aqui. Então, pra você que precisa aqui, tá aí sua grande oportunidade de ter uma carta toda 99. Não é bait, tá? Tá aí, tudo 99. Então, já que você vai ter que fazer a evolução, faça. Fundador do Futs, aquele transformação do meu campiço é 125 mil. E também aqui, essa do rumo ao FC 25. Bom, nenhuma dessas faz sentido pra você, você tá cagando pra essas evoluções? Faz qualquer uma pra pelo menos garantir os pacotes lá no FC 25, tá? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, nós. E eu fui! E eu fui!